Olá, bom dia e seja bem-vindo à síntese informativa. Familiares do sargento morto, alegadamente por um agente do SIC, acusam os efetivos do órgão de omitirem os factos. A embaixadora da China em Angola considera que a má qualidade das obras chinesas resulta da falta de manutenção das autoridades. A OMS avisa que não vai recomendar vacina russa contra a Covid-19. Os familiares do sargento supostamente morto por um agente do Serviço de Investigação Criminal acusam os efetivos do SIC de omitirem os factos que levaram à morte do referido militar e apelam à sociedade para que os ajude na busca da justiça. Falando a Camunda News, Bruno Gregório, irmão do Malogrado, manifesta-se agastado com a situação. Na verdade, recebemos a informação hoje, hoje de manhã, que ontem houve aqui um aparato na qual foi afiolentado o nosso antequerido irmão. E viemos aqui para então pedir informações. Nós não tivemos informações claras, porque havia homens do SIC que vieram ter com o meu irmão porque foi afetivo das Forças Armadas, pertencendo à USP, e na verdade disseram que havia aqui um carro que foi arrumado, pronto, os que deviam colaborar, o SIC e a USP, e no entanto, segundo a explanação do colega em serviço, explicou-nos que o SIC passou o dia aqui, então por volta das 19 horas vinham os supostos proprietários da viatura, então os homens do SIC lá dentro começaram logo a disparar e que na qual o irmão foi alvejado, eles pegaram o irmão, levaram para o hospital, mas que acabou por morrer. A gente não tem toda a informação detalhada, porque nesse preciso momento, nós, parentes, também estamos a fazer inteligência, para então, num sentido, pronto, numa próxima ocasião, ter as coisas mais claras, porque acho que decorre um processo, como vocês viram, esteve aí o SIC, esteve aí a PGR, militar, e posteriormente nos vão passar mais informações, mas agora, a questão que preocupa a família, para além da dor, é saber que estiveram indivíduos do SIC a disparar sobre civis, com que razão? Porque, primeiro, é que eu sei se o SIC esteve no terreno, foi algo bem preparado, porque eles têm treinamento para tal, e, na verdade, nem conseguiram deter os tais indivíduos, mas mataram um oficial das forças militares. Então, vamos esperar que a justiça seja feita, vamos acompanhar é o processo, para então, ver se ninguém esteja impune, ou fora da sua irresponsabilidade. Mas, preocupa-nos, preocupa-nos, porque os homens do SIC estão a nos dar informações. Ouvíamos Bruno Gregório, irmão do Sargento Agnaldo Bonito, morto no dia 10, na Unidade Técnica de Gestão e Desenhamento de Luanda, local em que trabalhava. Bruno Gregório lamenta ainda o modo como o corpo de seu irmão foi colocado na morgue do Hospital Geral de Luanda. Este é um assunto que o caro telespectador e rádio ouvinte poderá acompanhar nos próximos serviços noticiosos. O embaixador chinês em Angola, Gong Tao, considerou a entrevista ao programa Logos que as alegadas má qualidade das obras chinesas resultam da falta de manutenção por parte das autoridades angolanas. Entre outras, o diplomata recordou que, nas últimas décadas, as empresas chinesas já construíram em Angola mais de 2.800 quilômetros de caminho de ferro com qualidade, 20 mil quilômetros de estradas e 100 mil fogos habitacionais. Sim. Há um ano e meio, estou cá em Angola. Sempre estive a observar, acompanhar as nossas recuperações, não é? E como eu já referi, a China já ajudou muitas obras que são reconstruídas depois da paz reinstalada. Como vocês sabem, o governo da China e as empresas chinesas, enquanto a qualidade das obras, sempre atribuímos uma grande importância. E também, para qualquer contrato destas obras, há um consenso entre a parte agonada e a parte chinesa das empresas chinesas. Há estipulações rigorosas para garantir a boa qualidade das obras. E também, a todo o interesse das empresas chinesas, fazem, executam boas obras, tanto em Angola como na África, como em outros pontos do continente. É a nossa responsabilidade, é todo o nosso interesse. E como são estipulações do contrato, é para se implementar. E depois, tornando as obras, sempre há órgãos, há equipas de vistoria de qualidade que estão a atropelar as obras. Enquanto terminadas as obras, sempre há um órgão especial, interpretante, para fazer examinação e para fazer provar estas obras. E o custo-me a realçar. A utilização das obras é uma questão de manutenção, a manter a boa qualidade, as boas condições das estradas, das casas, dos hospitais. De recordar que Angola e a China são parceiros de longa data. As relações diplomáticas entre os dois países duram há 36 anos. O volume de negócios entre o gigante asiático e Luanda ronda em torno da cooperação bilateral em áreas como indústria, agricultura, pescas, mineração e ensino, com um alto nível de confiança política. A Organização Mundial da Saúde avisa que não vai recomendar a vacina da Rússia, até que tem acesso aos dados da pesquisa que avalia a eficácia e segurança do referido fármaco. A afirmação é do diretor assistente da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa da Silva, após o governo russo ter anunciado a aprovação do registro do primeiro imunizante contra o novo coronavírus. Na perspectiva de Jarbas Barbosa da Silva, uma vacina só pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo depois que realizar os ensaios clínicos das fases 1, 2 e 3 e comprovar suas seguranças e sua eficácia. A aprovação regulatória do imunizante foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente russo Vladimir Putin. O país, no entanto, não divulgou os dados e outras informações técnicas relativas à imunização. Segundo um documento atualizado da OMS, a pesquisa com a vacina russa consta na primeira fase dos testes, o que indica uma possível eliminação de etapas essenciais no processo. Foi então a nossa síntese informativa nesta manhã. Não se esqueça que a prevenção, acima de tudo. Tchau! 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 Tchau!